Olá pessoal, vamos falar mais uma parte do livro David Graber, David Wainbrow, Uma Nova História da Humanidade, e ele vai falar então sobre essa questão da origem das cidades. Então agora ele vai tratar das questões mais pontuais, então ele vai falar de três civilizações, as primeiras civilizações, China, a Ucrânia, a Mesopotâmia e finalmente o Indo. E ele vai mostrar essa questão da ligação desses grandes conglomerados humanos e a formação do Estado. Bom, na China, hoje sabemos que na província chinesa de Shandong, nos trechos inferiores do Rio Amarelo, então as primeiras grandes populações vão surgir ali, ao longo do Rio Amarelo. Há registro de acentuação de 200 ou mais hectares, como de Lianxianzhen e Yao Yangcheng, que já existiam antes de 2500 antes de Cristo, ou seja, mil anos antes das primeiras dinastias reais surgirem nas planícies centrais. Então veja, você tem em 2500 anos antes de Cristo, grandes aglomerados, ainda não tem um grande Estado ali, não tem palácio, não tem templo, não tem nada, só vai aparecer mil anos depois. No outro lado do Pacífico, na mesma época, centros cerimoniais de grande magnitude foram construídos no Vale do Sul, no Peru, notavelmente no sítio de Icaral, onde os arqueólogos descobriram no subsolo praças e plataformas monumentais quatro milênios mais antigas do que o Império Inca. Então veja, ali no lado do Império Inca, também coisa parecida aconteceu. Quatro mil anos no Império Inca, você já tinha uma grande povoação, uma grande cidade ali, e não tinha Estado. Na China, a arqueologia abriu um enorme hiato entre o nascimento da cidade e a primeira dinastia real, identificada que foi a do Shang. Desde que, no início do século XX, foram achados ossos com inscrições oraculares em Aniang, na província de Enan, a história política da China começava com os governantes Shang, que assumiram o poder por volta de 1200 a.C. Então, a cidade, 2500. Dinastia Shang, 1200. Quase um hiato aí de mil anos. Atualmente, em relação à China, os arqueólogos falam em termos de Neolítico Tardio, ou período Longshan, caracterizada pelo que se pode descrever, sem sombra de dúvida, como cidade. Já em 2600 a.C., encontramos uma difusão de assentamentos rodeados por muralhas de terra compactada em todo o vale do Rio Amarelo, desde o litoral de Shandong até as montanhas de Shanxi. Então, percebe-se o descompasso entre os grandes aglomerados urbanos e a formação de Estado. Tem um hiato aí, grande, no caso da China. Agora, vamos para a Orla do Mar Negro, ali na altura da Ucrânia e da Moldávia. Foram encontrados ali assentamentos que são denominados de megacítios. Interessante que os autores não chamam de cidades, eles chamam de megacítios. Com os nomes modernos de Taljanki, Maidenetsky e Nebelivka. Eles datavam do início e meados do quarto milênio a.C., ou seja, já existiam mesmo antes das primeiras cidades da Mesopotâmia. Na verdade, o próprio nome, megacítio, é uma espécie de eufemismo, sinalizando para o público mais amplo que não se devem ser consideradas cidades, mas de fato, como um vilarejo. Por que qualquer pessoa com interesse passageiro sobre essa origem, já ouviu falar em Uruk e Mohenjo-Daro, na Índia, esses dois sítios são muito conhecidos, mas por que ele nunca se ouviu falar em Taljanki, ali na Ucrânia? Por quê? Bom, uma parte dessa resposta é política, porque esses locais estão no leste europeu. Então, no contexto da Guerra Fria, não se dava muita atenção para a pesquisa feita ali daquele lado do leste europeu. Então, os círculos acadêmicos do Ocidente tendiam a tirar aquilo da pesquisa. Agora, o David Wenger, ele vai chamar, tem uma outra razão também, porque nesses assentamentos, também não foi encontrada a presença de um Estado. E isso quebra o nosso modelinho mais tradicional, de acordo com as concepções convencionais da política, com o fato de, aparentemente, não haver nenhum indício de vida política nesses assentamentos. Não se encontraram evidências de governo, nem de administração centralizada, nem mesmo de uma classe dominante. Como é que vão ficar os marxistas? Puxa vida, não temos classe dominante. Como é que fica? Entende? Não se encaixa no modelo. Em outras palavras, esses assentamentos enormes tinham todas as características daquilo que os evolucionistas chamam de sociedade simples e não complexa. O maior deles, que é o de Itaujangues, entende-se por uma área de 300 hectares, superando extensão às fases iniciais da cidade de Uruk, na Mesopotâmia. Maior do que Uruk, na Mesopotâmia. Não há, por lá, nenhuma evidência de administração centralizada, nem de armazéns comunitários. Tampouco sedes governamentais, palácios, fortificações, nada disso. Não há dúvida de que produziam excedentes, e, portanto, era grande o potencial para alguns indivíduos assumirem o controle dos estoques e dos suprimentos, a fim de dominar os outros e disputar os despojos. Só que isso não acontece. Ao longo de oito séculos, o que encontramos são poucos indícios de guerras ou de elites sociais. Por volta de meados do quarto milênio a.C., a maioria desses sítios já havia sido abandonada. Não sabemos o que ocorreu. O que eles revelam, entretanto, é relevante. Uma comprovação de que a organização extremamente igualitária era viável numa escala urbana. Vamos agora para a Mesopotâmia. Mesopotâmia, a vida urbana na Mesopotâmia, ela remonta a pelo menos 3.500 a.C. Nas terras mais setentrionais, entre o Tigre e o Eufrates, são os dois grandes rios ali da região, por isso que é o nome Mesopotâmia, entre o meio desses dois grandes rios, os rios correm por planícies irrigadas por chuvas. A história da cidade talvez seja ainda mais antiga, para além de 4.000 a.C. As primeiras décadas de escavações arqueológicas na região, no final do século XIX, início do século XX, em geral, confirmaram essa associação da Mesopotâmia com regimes imperiais, com o Estado. Tudo isso reforçou a imagem popular da Mesopotâmia como uma civilização urbana, monárquica e aristocrática. Então, isso organizou a ur dos caldeus, prevista na Bíblia. Local de nascimento do patriarca Abraão. Nas mais antigas cidades da Mesopotâmia, as do quarto e início do terceiro milênio a.C., não foi encontrado, contudo, nenhuma evidência de monarquia. O relato mítico do dilúvio, conhecido por um Atrahasis, que é o protótipo do dilúvio no Antigo Testamento, bíblico, conta como os deuses haviam criado as pessoas para que lhes servissem por meio da corveia. Essa corveia daí já presume a existência de um Estado. Então, isso revela a presença de um Estado. Mas o que o texto fala, reflete muito mais a presença de conselhos distritais e assembleias de anciãos, representando os interesses dos públicos urbanos. Então, isso formou uma ideia de que essas primeiras cidades ali na Mesopotâmia, elas tivessem algum tipo de democracia primitiva. Esse termo foi proposto em 1940 pelo historiador e assiliólogo dinamarquês, Thornkild Jacobsen. Então, esses conselhos populares de assembleias de cidadãos, eles eram elementos estáveis do governo, não só da cidade da Mesopotâmia, mas também das suas colônias. Então, temos uma forma de Estado, mas é uma forma de Estado que não é totalmente centralizada. Ela é descentralizada. Tem essa democracia primitiva, chamada democracia primitiva. Isso seria característico não somente da cidade da Mesopotâmia, mas também das suas colônias. Percebemos isso também nas sociedades vizinhas, como nos hititas, nos fenícios, nos filisteus e mesmo nos israelitas. A epapué de Gilgamesh, que começa na Uruk, pré-dinástica, ela, de fato, menciona tais assembleias. Em 2.900 a.C., há indício de que os reis da cidade-estado, rivais, se enfrentaram em batalhas pelo controle de Uruk. Em função disso, uma muralha com nove metros de espessura, cuja construção foi mais tarde atribuída ao Gilgamesh, foi erguida no perímetro urbano. Alguns séculos depois, os governantes da cidade mudaram-se para a vizinhança dos deuses e deusas construíram, e ali construíram palácios, na entrada da Casa do Céu, entalhando os próprios nomes em seus muros sagrados. O que, de fato, notabilizou a cidade de Uruk foi a escrita. Então, nesses tempos, se observava ali uma notável diversidade de atividades realizadas nas oficinas que tinham dentro desses tempos, tal como documentado em tabuletas com caracteres cuneiformes. Então, ali, nessas oficinas, nós tínhamos a produção de lã, de laticínios, pão fermentado, cerveja, vinho, enfim, várias atividades de artesãos ali. Esse tipo específico de trabalho, ao contrário da manutenção de diques, de irrigação e da construção de estradas e barragens, costumava ser realizado sob um controle administrativo centralizado. Em outros termos, nas etapas iniciais da vida urbana na Mesopotâmia, aquilo que comumente imaginaríamos com o Estado, com obras públicas, etc., era gerenciado quase sempre por assembleias locais ou municipais. Enquanto os procedimentos burocráticos, de cima para baixo, restringiam-se ao que hoje chamaríamos de esfera econômica ou de mercadorias. Não há razão para supor que a monarquia desempenhasse um papel relevante nas primeiras cidades do sul da Mesopotâmia. Então, não era a monarquia, eram essas comunidades e assembleias locais. Na verdade, é bem o contrário. A partir de 3100 a.C., por toda a região montanhosa do leste da atual Turquia, e depois, em outros locais da orla da civilização urbana, começam a surgir indícios da ascensão de uma aristocracia de guerreiros armados com lanças e espadas de metal, que viviam ao que parecem ser fortes ou pequenos palácios. Estamos diante da primeira preparação daquilo que Hector Chadwick chamou de sociedades heróicas. Além disso, as sociedades parecem ter surgido todas bem no lugar previsto pelas análises, ou seja, as margens das cidades organizadas de maneira burocrática. Todas essas culturas eram aristocráticas, sem uma autoridade centralizada ou o princípio de soberania. Em vez do centro único, são numerosas as figuras heróicas, competindo a duras penas por atendentes e escravos. As aristocracias, e talvez a própria monarquia, surgiram, a princípio, em oposição às cidades igualitárias das planícies mesopotâmicas, diante das quais tinham os mesmos sentimentos ambíguos, mas, em última análise, hostis e homicidas. Então, essas sociedades, a primeira monarquia ali, vai surgir, então, mais tarde, em reação a essas sociedades descentralizadas. Então, aqui na Mesopotâmia, também temos um quadro em que as primeiras cidades não são centralizadas em torno de um estado. Agora vamos lá para a Índia, o Vale do Indo. Nós temos ali, nas margens do rio Indo, cidades como Morrengiodaro, que existiu durante 700 anos, e que teria surgido ali por volta de 2600 a.C. essa cidade é considerada a maior expressão de uma nova forma de sociedade que, então, floresceu no Vale do Indo, e que os arqueólogos viriam a chamar, simplesmente, de civilização do Indo, ou de Arapa, a primeira cultura urbana no sul da Ásia. No âmbito maior da civilização do Indo, Morrengiodaro, tinha uma única rival, o sítio de Arapa, daí a expressão alternativa civilização de Arapa. De magnitude similar, Arapa ficava a 600 km, rio acima, às margens de um afluente do Indo, o rio Ravi. A civilização do Indo tinha seu próprio sistema de escrita, que apareceu e desapareceu, e que não foi decifrado até agora. Consideremos, de início, o que a arqueologia nos diz a respeito da distribuição da riqueza em Morrengiodaro. Ao contrário do que se poderia esperar, não há concentração de riqueza. É bem ao contrário. Na verdade, os metais, as pedras preciosas e as conchas trabalhadas, elas podem ser encontradas nas residências da cidade baixa. Os arqueólogos recuperaram esses artigos em esconderijo sob os pisos das casas. E havia uma abundância deles em todas as áreas do sítio. Então, não há sinais de desigualdade. O mesmo vale para as estatuetas de terracota de pessoas usando braceletes, diademas e adornos pessoais. Embora todas as construções seguissem os melhores modelos, padrões arquitetônicos, não havia monumentos dedicados a governantes ou, na verdade, qualquer outro sinal de exaltação individual. Por exemplo, a um príncipe ou um rei. E Morrengiodaro, tudo sugere que o foco da vida cívica não era um palácio, mas um local público. A referência mais antiga às castas indianas aparece apenas mil anos depois no Rig Veda. Uma ontologia de hinos sacrificiais provavelmente composta por volta de 1.200 a.C. Então, Morrengiodaro, em 2.600. Rig Veda, 1.200. Novamente aqui, um hiato de mil anos. O sistema, tal como descrito em Apopoésis Posteriores em Sânscrito, consistia em quatro categorias hereditárias. Os sacerdotes, os guerreiros, os labradores, os trabalhadores. Em seguida, vinham aqueles tão inferiores, os páreas, que eram excluídos por completo. Então, essa sociedade de castas está no Rig Veda. Ele aparece ali em 1.200 a.C., bem depois da cidade. É uma formação posterior. Mesmo nas cidades maiores, como Arapa ou Morrengiodaro, não há indícios de sacrifícios ou festas espetaculares, tampouco narrativas pictóricas de proezas militares. Com o tempo, os especialistas quase chegaram ao consenso que na civilização urbana do Vale do Indo, não há evidências de reis sacerdotes, de uma nobreza guerreira ou de água que pudéssemos reconhecer como Estado. Então, conclusão. Até aqui, o que vimos é o que aconteceu quando surgiram as cidades em três regiões diferentes da Eurásia. Então, viu ali na... Na verdade, foi em quatro. Viu na China, viu na Ucrânia, viu na Mesopotâmia e viu agora aqui na Índia. Em todos os casos, notamos a ausência de monarcas ou qualquer indício de uma elite guerreira ali nos primórdios. E é a consequente probabilidade de que, em vez disso, todos terem desenvolvido instituições políticas de alto governo. Então, não havia um governo centralizado. No âmbito desses parâmetros amplos, cada tradição regional revelou características próprias. Os contrastes entre a expansão de Uruk na Mesopotâmia e os megacítios da Ucrânia listam com clareza essas diferenças. Ambas parecem ter desenvolvido um etos de igualitarismo explícito, mas que, em cada caso, assumiu formas distintas. Em cada um dos casos examinados até agora, os megacítios ucranianos, a Uruk da Mesopotâmia e o Vale do Índio, houve um aumento acentuado na escala do assentamento organizado, populações grandes, mas sem a consequente concentração de riqueza ou poder nas mãos de elites governantes. Então, ele está questionando essa história mais tradicional de que, necessariamente, a presença desses grandes aglomerados levaria, de imediato, à criação do Estado. Não foi isso que aconteceu nesses três sítios, segundo as descobertas arqueológicas mais recentes. Muito obrigado.